Dia a dia, aproveitar que eu estou aqui em São Marcos, na festa do caminhoneiro, na festa do motorista e agora feira também. Feira porque a gente vê que está mudando muita coisa, tem negócio rolando. Eu estou aqui com o pessoal da FABOLF, e a FABOLF já tem algum tempo, eu lembro pelo menos há mais de 20 anos. Pessoal que começou muito tempo com cromado, acessório, caminhoneiro usou muito tempo isso. Só que a coisa foi mudando, o caminhão foi mudando, as necessidades foram mudando, a grana para o acessório foi caindo, e daí partiu para a peça. Eu estou ouvindo que vocês também, além de acessórios, partiram para a peça. Sim, como a realidade do caminhão, a realidade do caminhoneiro estava em baixa, agora deu uma mudada legal, a gente era 100% voltada para o acessório. Daí com essa realidade nova, a gente partiu para a peça de reposição. Para quê? Para diminuir o custo do motorista, diminuir o custo da transportadora, assim ele conseguir sobrar o dinheirinho no bolso e conseguir rodar. Então a gente foi para a linha de espelhos, foi para a linha de escapamento, tanque de combustível, foi para a linha de tapa-sol, tudo um produto padrão, uma linha A, assim que o cara consegue colocar no caminhão, 100% a fixação, montagem, tudo. E assim facilitando para todo mundo e baixando o custo dele, né? Agora o que me chamou a atenção aqui foi isso aqui, tem uma quinta roda com um forro. Quem olha de primeira linha foi o que me passou a intenção, que era uma forma de você proteger a própria quinta roda, mas não em movimento, mas pelo jeito eu estava enganado. O que é isso aqui, rapaz? Essa aqui é uma chapa deslizante de quinta roda, né? Essa chapa aqui o quê? Ela não utiliza mais graxa na quinta roda, né? Não precisa mais, porque não... Até aqui, uma questão de limpeza do chassi, uma questão de higiene, para que tenha um monte de transportadoras frigoríficas e tal, tu não pode entrar no pátio para carregar com graxa e tal. Então foi lançada essa peça aqui, essa é uma chapa de Tecnil, ela não utiliza mais graxa, então, né? Tecnil é a base de quê? Tecnil é um material, um material que tem dentro dela, tipo, um deslizante dentro do material, dentro da peça dela, para quê? Para fazer o... para o peito da carreta deslizar, né? Então não utiliza mais graxa, só coloca ela, tem uma vida útil grande, no caso, tem conhecidos que tem essa peça no caminhão, com mais de 300, 400, mil quilômetros aí, e não utiliza mais graxa e só utiliza ela. Custo com graxa não existe mais, o custo com a sujeira, de chassi, de tudo, não tem mais, e utiliza somente essa peça aqui. Eu estou vendo que a fixação na quinta roda, você vai ter que furar a quinta roda, ou eu estou enganado? Fura, fura a quinta roda, tem esses pontos de fixação na quinta roda, tu fura e prende essa peça em cima da quinta roda. Mas os parafusos aqui não vai acabar pegando, não vai acabar trazendo problema nesse movimento? Não, porque é bem aí que tem o limite, tem a vida útil da peça. Esse parafuso é apertado e quando que chegar, quando desgastar essa peça aqui e chegar no limite da cabeça do parafuso, é que está na hora de trocar a peça. Então está aí. Qual é a ideia de custo de uma peça dessa hoje? Hoje uma peça assim no mercado está em torno de uns 300 reais, mais ou menos assim para o consumidor final está em torno de uns 300 reais. E se o camarada rodar com a carga de acordo, dependendo da movimentação dele, pode durar até 300 quilômetros? Até mais. 300 mil? 300 mil a gente tem exemplos, mas pode ter uma vida útil até maior. Depende muito da movimentação que ele faz, o engate e desengate, o peso que ele utiliza, né? Mas eu tenho exemplos meus, conhecidos meus, que durou mais de 300 mil quilômetros. Isso está no mercado? Está no mercado. Faz tempo? A gente já tem ela em torno de três anos já. Então está aí, de repente, a gente vai andando e vai encontrando algumas coisas que podem ser interessantes para você. Se você não conhece, como é que faz para conhecer? Pode entrar direto no nosso site, é www.fabof.com.br, lá tu vai encontrar toda a nossa linha de produtos. E a gente continua no dia a dia pela estrada. Tchau. 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 Obrigado.